Música Boa tarde pessoal, tudo bem? Imagino, espero que vocês já estejam me assistindo Aqui é o Alexandre, editor da Mundo Geo Boas tardes, as boas vindas a todos vocês Obrigado pela sua presença online aqui neste seminário É um prazer tê-los aqui conosco, realmente, tá? Pra falar sobre drones, né? Eu quero já agradecer desde já a Drone Engine Que é a grande parceira desse seminário online O engenheiro Manuel, que é o fundador da Drone Engine Ele vai conversar um pouco conosco hoje Vai nos apresentar hoje sobre projeto de mapeamento com drones, tá? Então, uma parceria entre a Drone Engine e a Mundo Geo Drone Show Latin America Que é o evento de drones que a gente vai fazer lá em outubro, lá em São Paulo Promovido pela Mundo Geo Bem pessoal, contextualizando o tema Esse é o terceiro webinar de uma série Que a Mundo Geo Drone Show começou no dia 16 de julho Nós começamos com o tema fotogrametria A apresentação também foi do Manuel, da Drone Engine A gente teve aí 1.050 participantes No dia 5 de agosto, a gente fez uma parceria com a Embrapa Instrumentação E o tema foi a agricultura Um tema aí muito legal também pra quem trabalha com drones Pra quem vai começar a trabalhar É um tema muito expressivo, né? Tem uma demanda muito grande aí por projetos sobre agricultura E o drone ajuda muito em todos esses trabalhos Portanto, que a gente teve aí um número muito grande de participantes 1.122 Bem pessoal, eu agradeço a todos vocês que se inscreveram E agradeço mais ainda a quem respondeu a nossa pesquisa Foram quase, mais ou menos 80% das pessoas que se inscreveram respondeu a essa pesquisa E uma das perguntas era a seguinte Você já faz trabalhos com drones? Então a gente tem aí um grande número de votos, né? E os resultados são bem interessantes Olha só, 16%, 286 pessoas falaram que sim, já fazem trabalhos com drones A maioria, né? 49% falou que não, mas pretende começar 854 pessoas afirmaram E 601 pessoas falaram que não, mas tem interesse no assunto Um pouquinho então sobre o tema que a gente preparou hoje Quais são as fases de um projeto de mapeamento aéreo E como realizar um planejamento de voo Independentemente do software que será utilizado para executar a missão Esse é o principal objetivo da apresentação do Manuel Neste seminário de hoje Então no final vocês vão saber como definir Qual a resolução espacial do mapeamento aéreo De acordo com as necessidades do cliente E como calcular o tamanho do pixel de uma câmera Como calcular a altura de voo necessária para garantir a resolução planejada Entre outros tópicos que o engenheiro Manuel vai nos apresentar hoje Bem, aqui vocês veem alguns dados sobre o Manuel O nome dele completo é Manuel Silva Neto Ele é formado em Engenharia Cartográfica lá na Unesp E atualmente cursa MBA em Gestão Estratégica na USP Ele é sócio fundador da Drone Engie, Drones Engenharia Nossa grande parceira aí do Drone Show e também desses webinários A Drone Engie é uma startup de mapeamento aéreo com drones Focada no desenvolvimento de soluções de geotecnologia Ele possui mais de dois anos de experiência em fotogrametria com drones Trabalhando em pesquisa e desenvolvimento e estruturação do mercado Pessoal, a minha preleção inicial vai ficando por aqui Eu já vou fazer a transmissão aqui da tela para o Manuel Eu agradeço a todos vocês, já somos 865 pessoas Muita gente mesmo, obrigado pela sua participação Interajam conosco Espero que vocês apreciem a apresentação Tenho certeza que o Manuel se preparou muito bem Para compartilhar várias informações conosco Então vamos lá, Manuel Duas boas-vindas a você nessa tarde Obrigado por estar conosco mais uma vez Eu já vou transmitir a tela para você E deixo aí a palavra com você agora, tá bom? Obrigado a todos, obrigado, Manuel Fala pessoal, tudo bom? Estou aqui em mais um segundo abinário Em participação com o Mundo Geo Relembrando que o Mundo Geo está fazendo consulta Uma triagem, diversas palestras Para preparar vocês aí para o Drone Show Todos nós sabemos que a fotogrametria Era um pouco restrita Poucas pessoas conhecem, né? Devido principalmente pela... Por ser uma tecnologia muito cara no passado Então poucas empresas trabalhavam Poucas pessoas tinham acesso no seu produto Inclusive na última palestra Foi exatamente esse tema que eu abordei Que é a popularização que a ciência está tendo Com os drones Que é basicamente essa Que você consegue ter um investimento muito menor E com isso mais pessoas não tendo acesso a esses produtos Já na segunda apresentação Nós vamos falar um pouco aí Sobre um planejamento, né? De um voo Então eu vou falar as principais etapas de um projeto E vou dar foco no planejamento do voo Independente do software O que eu quero dizer é que A ideia é mostrar Os conceitos técnicos para vocês Para que você não se atente a um checklist, né? De quais botões tem que apertar Porque quando você compra um drone Geralmente cada fabricante tem o seu software Para planejar voo Então a ideia é que você consiga saber Colocar informações Descobrir essas informações Independente de qual fabricante Você vai estar trabalhando Porque se você comprar uma outra aeronave Será outro software Vou compartilhar com vocês aqui A minha apresentação Creio que já está aparecendo, né? Bom, então esse aqui é o tema Projeto de mapeamento aéreo com drones E como disse para vocês Essa é uma série de webinars Que o mundo já está fazendo É que eu sempre tenho uma Sempre quando eu começar uma palestra Eu sempre gosto de falar O que eu espero que os participantes aprendam Porque geralmente você vai numa palestra Um palestrante fala, fala, fala E no final você pergunta Mas o que esse cara estava dizendo O que eu aprendi de novo Então a ideia é realmente você saber Manusear um software Aliás, por trás de um software Entender como que o software trabalha Porque é comum Num projeto de mapeamento aéreo Surgir alguns problemas Não só o mapeamento aéreo Eu acredito que qualquer projeto No meio do percurso Sempre surgem problemas E é primordial que você entenda Como o software trabalha Ou seja, o que ele está fazendo Para se acaso ter algum problema Você conseguir encontrar essa solução E programar esse software novamente Para que ele consiga trabalhar De forma efetiva Bom, eu dividi Um projeto de mapeamento aéreo Em três grandes etapas Que basicamente é Você planejar o voo A parte de levantamentos Ou seja, você executar esse planejamento de voo Então ela tem as etapas Tanto de terrestre De coleta de ponta de controle Quanto a parte mesmo do voo De montar o sistema Executar E a parte do pós-processamento Que é Transferir os dados E gerar os produtos finais Bom, nós vamos atentar A etapa 1 Que é o plano de voo Onde nós vamos falar sobre A área a ser coberta Como você vai determinar Essa que você vai voar Qual a resolução Do seu mapeamento Que basicamente É descobrir o GSD A gente vai falar o que é GSD O que ele representa Então basicamente Aqui na resolução É você entender Qual que é o problema Do seu cliente E de acordo com esse problema Que resolução Que você vai ter que voar Para sandar Esse problema do seu cliente A altura de voo Diretamente linkada Com essa resolução Com o GSD As sobreposições de imagens Que é uma parte muito importante No planejamento de voo A gente vai detalhar bastante O que é isso E como saber também As quantidades de imagens No voo Faixas Exposições Sei que também Muitos softwares Fazem isso de forma automática Mas é legal você saber Como que isso ocorre Porque como eu disse Isso ajuda muito Caso você tenha algum problema As outras etapas Que a gente não vai focar Nesse webinar Que seria você escolher O levantamento Escolher o local Montar o sistema A execução do voo Desmontagem Do seu sistema No caso Dependendo Se você for utilizar Coleta de pontos de controle Tem também Na questão dos pontos de cheque O pós-processamento Que é transferir os dados Para o computador Aerotrangulação Que é uma parte primordial Do processamento Calibração Da câmera Dos sensores Geração dos produtos finais Modelo digital de superfície Modelo digital do terreno E mosaico E análise de qualidade Então basicamente Essas são As principais etapas De um projeto E dentro de cada Etapa Algumas tarefas Algumas subetapas Bom A primeira etapa Então seria você Sabe qual vai ser A área a ser coberta Então aqui eu tenho Um exemplo De um De um projetinho Que nós fizemos Na Cana de Açúcar Que é uma área Que foi enviada A usina Para a gente mapear E repara que A área que a gente vai Sobrevoar Ela é maior Do que a área Que foi enviada Então fica aí Uma primeira dica Que geralmente Quando o cara Vai falar para você Ah eu tenho uma área De 300 hectares E você vai ter que Sobrevoar Uma área maior Então aí você vai ter que Fazer esse planejamento Até seu orçamento Baseado nessa área Que você vai voar Uma dica que eu dou Também aqui É que dependendo do sistema Que você utilizar Dependendo do drone Que você vai trabalhar Ali do Vant Ele vai apresentar Muita distorção Então alguns sistemas Que não tem uma Calibração de câmera legal Não está utilizando Uma lente de foco fixo Ou uma lente Que tem uma qualidade legal Pode ser que eles Apresente bastante distorções Na hora de fazer O processamento A mosaicagem Então uma dica É você fazer uma Sobrevoar uma área maior Do que sua área de interesse Deixando a sua área de interesse Numa região central No caso dessa imagem Aqui que eu coloquei Seria você fazer Uma área ainda maior Porque as distorções Ele dá na Extremidades da área Então você consegue Deixar que a sua área de interesse Não vai estar na área Onde está havendo distorções Uma outra dica também Que eu passo É de você fazer Uma análise dessa área Previamente Então você repara Que isso aqui é uma base Do Google Então é muito comum Quando a gente tem Uma demanda A gente pede pra vir Essa área demarcada Do Google Earth E você realmente Fazer uma análise Saber a porcentagem De vegetação De como é o acesso Nessa área Como é a topografia Do terreno No Google Earth Dá pra você ter Uma ideia A vegetação É algo importante Que você tem que analisar Porque a vegetação Ela é como se fosse Toda técnica Tem uma limitação E a grande concentração De vegetação É uma limitação Que a fotogrametria Tem Por isso acabou Surgindo os lasers Por quê? Porque a fotogrametria Ela tira a foto Da copa Da árvore Ou seja Não tem informação Do terreno Quando essa vegetação É muito densa Você não tem informação No terreno Nenhuma E isso acaba Prejudicando No processamento Então sempre Fazer essa análise Da quantidade De vegetação Que tem na área E no caso Dos lasers Como eu disse Que sanou Essa limitação É que o laser É um sensor ativo Ele produz O feixe dele De luz Conseguindo atravessar As folhagens E tendo Essa resposta Do solo Tendo esse dado Do solo Que no caso A fotogrametria Isso é uma limitação Como qualquer outra técnica Tem as suas limitações Isso é muito do feeling Que você vai pegando Com a experiência De analisar Essa área De ter uma ideia Da complexidade Mas fica aí Umas dicas Para você Se atentar No caso De fazer um projeto De mapeamento aéreo Bom Antes de dar Sequência As outras etapas Subetapas Vou ter que passar Uns conceitos básicos Para vocês Que o primeiro Primordial É o pixel O pixel Ele vem do termo Inglês Picture element E é a menor unidade De uma imagem digital Que define a sua resolução Nos pixels São armazenados valores Que irão formar a imagem Então os pixels Que capturam Os valores Que formam uma imagem Em cada pixel Da imagem É armazenado Um valor ponderado De toda a energia Refletida Correspondente A sua área No terreno De acordo Com o GSD Utilizado Para o GSD De 10 centímetros Esta área No terreno Terá o único valor Armazenado Em um pixel Quanto menor For o GSD Maior será A resolução Da imagem Ou seja Melhor será A definição Dos objetos Então assim Acredito que deve ter ficado Um pouco até Complexo Para vocês Mas nos próximos slides Eu vou dizer Eu vou dizer O que é GSD Vou falar Qual é a relação De pixel E GSD Aí depois a gente Volta nesse slide Aqui E vocês vão ver Que fica muito mais claro Sabendo Dessas definições Dessa domenclatura Bom Ainda no pixel Você deve estar se perguntando Alguns O que é pixel Então ali Um exercício Rápido De você descobrir O que é um pixel É você pegar uma imagem E dar muito zoom Nessa imagem Você vai conseguir ver Uma imagem pixelizada Ou seja Uma imagem com um monte De quadradinhos Que nada mais é Que os pixels da imagem Que um do lado do outro Vão formando Essa imagem Então aqui eu peguei Uma imagem Capturada com Um Vant SX8 Da SensorMap Que é um Vant Voltado para mapeamento aéreo E repare que eu peguei Ali É um Vant Que apresenta Uma qualidade muito boa Da imagem Então repare que eu peguei Ali o para-brisa Do carro E dei bastante zoom nele E você começou a ver Esses quadradinhos Então realmente O pixel é muito pequeno No próximo slide Eu vou explicar Como calcular esse tamanho Você vai notar Que é uma coisa Bem pequena mesmo Não dá para enxergar Olho nu Só se você der Muito zoom mesmo Que ele vai ficar visível Então basicamente Aqui dá até para entender O que ele fala Lá no slide passado De que ele vai pegar Toda a informação Desse GSD E vai atribuir A um único pixel Então quando eu passar Nos próximos slides O que é GSD Eu vou mostrar A relação De um pixel na imagem E de um pixel no terreno Que é chamado de GSD Bom Agora vamos aprender Como calcular O tamanho de um pixel Então basicamente Que eu escolhi Um modelo de câmera Que pode ser qualquer um No caso aqui Eu escolhi uma câmera Que eu tenho Que é a Canon T3i Que ela tem 18 megapixel E ela tem umas informações Que é o tamanho do CCD Que é o tamanho do sensor E o tamanho De imagem Que esse sensor gera Então essas são informações Básicas De qualquer câmera O fabricante sempre Fornece Essas informações Nem todos fornecem O tamanho do pixel Alguns Até fornecem Mas o objetivo Aqui é a gente Aprender como calcula Então aqui É a Canon Repara que ela está Sem lente Porque eu quero mostrar Para vocês O que é o sensor O sensor É esse quadradinho aqui Onde que eu delimitei De vermelho E ele que tem Esse tamanho De 22,3 milímetros Ou 2,3 centímetros Por 14,9 milímetros Ou 1,49 centímetros E esse sensor Ele gera uma imagem Que possui 5.184 pixels Nas colunas Por 3.456 pixels Nas linhas Então mais para frente Eu vou explicar Como que é A distribuição Desses pixels Para ficar mais claro Para vocês Pois bem Com essas duas informações Você consegue Encontrar o tamanho Do pixel Como? Basicamente é o seguinte Ele está me dizendo Que eu tenho um sensor De 22,3 Por 14,9 milímetros Que gera uma imagem De 5.184 pixels Por 3.456 pixels Isso quer dizer o seguinte Que nesse espaço De 22,3 22,3 milímetros Ele cabe 5.184 pixels E nesse espaço De 14,9 milímetros Ele cabe 3.456 pixels Então você concorda Que se eu Dividir O espaço Que eu tenho Pela quantidade De pixel Eu consigo entender Qual que é o tamanho Desse pixel Para ele conseguir Caber nesse espaço Então para ficar De uma maneira mais clara Eu vou pegar Esse espaço 22,3 milímetros E vou dividir Por 5.184 pixels Eu descobri Que o meu pixel Para caber Dentro desse espaço Ou seja O tamanho dele É de 0,0043 milímetros Ou seja É algo muito pequeno Que geralmente Os pixels Vocês vão ver Eles apresentados Por microns Que é 4,3 microns Então microns É uma unidade Que é Vezes 10 a menos 6 metros Então é algo Muito pequeno mesmo E se você pegar Ao outro lado 14,9 milímetros E dividir Por 3.456 pixels Você vai ver Que vai chegar No mesmo resultado Ou seja O nosso pixel É quadrado Então ele é um quadrado De 4,3 microns Por 4,3 microns Muitas pessoas Têm dúvida Quanto à resolução Da câmera Então assim Alguma dúvida Que é comum É o seguinte Bom Eu tenho uma câmera De 18 megapixels Eu vi uma câmera De 24 De 36 Isso quer dizer Que ela tem Uma paridade maior Não necessariamente Essa questão De 18 megapixels 24 É a quantidade De pixel Na imagem Ou seja É o tamanho Da imagem Que essa câmera gera Então como a gente faz Para chegar nesse número De 18 megapixels É uma continha Também bem básica Que você vai fazer o seguinte Você vai multiplicar 5.174 pixels Aqui da coluna Por 3.456 pixels Da linha Dividido por 1 milhão 1 milhão É um número fixo Que ele vai dar 17,9 Que aproximadamente É 18 megapixels Então o que isso quer dizer Quando você vê Um número maior De 24 megapixels 36 Quer dizer que A imagem Ela apresenta Uma quantidade maior De pixel Que automaticamente Vai conseguir mapear Uma área maior Eu vou mostrar Essa relação Nos próximos slides Mas isso não quer dizer Que a qualidade Da imagem É melhor A gente pode ter Um exemplo claro Que se você pegar Algumas câmeras Do Paraguai Alguns celulares Que você vê lá 24 megapixels Se você tira uma imagem E vê que a imagem Não está legal Que é uma imagem Borrada É uma imagem Que não tem tanta definição A qualidade da imagem Ela está diretamente ligada A qualidade do sensor Da câmera E não nessa quantidade De pixels De megapixels Que ela tem Isso é em relação Ao tamanho da imagem De aquela forma Então é uma dúvida comum E para vocês Terem uma ideia De qual for julgar E qual câmera comprar Seja para drone Ou até para Fotografia mesmo Então essa é uma informação Bastante legal Agora é o seguinte O que que é Então um dos conceitos básicos A gente já falou bastante De pixel Agora falar de GSD GSD é uma sigla em inglês De Ground Sample Distance Que é a representação Do pixel Da imagem Em unidades do terreno Geralmente em centímetros Então pessoal Vocês concordam Que quando você Tira uma imagem Você materializa O terreno Na imagem Ou seja Você captura uma informação Que está no terreno E grava na sua imagem Então O pixel Ele grava uma informação Do terreno E essa informação É mais ou menos A seguinte Aqui tem uma câmera Vitorizada Aqui uma câmera DSLR E aqui tem uma imagem Que ela captura do terreno Certo? O que que eu fiz aqui? Eu extrapolei O tamanho desses pixels Então o que eu fiz? Uma imagem Ela é matial Ou seja Está vendo? Todo esse quadradinho aqui São os pixels Claro Eu dei uma exagerada Que é absurda Para que ele ficasse invisível São muito pequenininhos Como você viu Tem que dar muito zoom Para conseguir ver Mas basicamente Essa seria uma imagem Distribuída por pixel Cada quadradinho desse Guardou uma informação Por isso que naquele slide Ele fala o seguinte Que um GSD de 10 cm Vai ter apenas Uma informação Ponderada Então assim Aqui a gente pode Interpretar da seguinte maneira O GSD Ele está diretamente ligado Com a resolução Do seu mapeamento Então exemplo Se você vai oferecer Um mapeamento De um GSD de 10 cm Ao seu cliente Quer dizer o seguinte Que qualquer objeto Menor que 10 cm Ele não vai aparecer na imagem Porque o seu pixel Já está limitado Em 10 cm Então ele não vai aparecer Porque ele vai Ele vai entrar No meio dessa energia Ponderada Então você concorda Que ele vai pegar Um padadinho 10 cm No chão Então independente Do que ele tem Uma cor azul Uma cor verde Uma cor amarela Ele vai fazer Uma média ponderada E vai dar uma única cor Então se seu objeto É menor que 10 cm Ele não aparece No levantamento Então é muito importante Você conseguir entender O problema do seu cliente E saber Qual que é a resolução Espacial Do seu voo Como tem seu nível De detalhamento Para você conseguir Que apareça esse objeto Que ele quer mapear Que ele quer calcular Para você conseguir fazer O seu mapeamento Então aqui o exemplo Pegando essa imagem Colocando aqui do lado De uma aumentada maior Como que você consegue Mapear um terreno Através de imagem Porque uma imagem Ela também tem Um sistema de referência Então é uma relação Entre o sistema de referência Da imagem Com o sistema de referência No terreno O sistema de referência De uma imagem Ele é coluna Linha E qual que é o referencial dele Ele começa lá no canto Superior esquerdo Com o eixo Y Que é a linha Para baixo Então é o seguinte Como funciona Essa questão de referência Numa imagem No pixel 1 E menos 1 Que é onde está A setinha aqui Ele tem 4,3 microns Que a gente já calculou lá Porque esse é o tamanho De pixel Que a imagem captura Informação Então ele tem 4,3 pixels Aliás microns Na imagem Qual que é o tamanho Dele no terreno Então essa é a relação E por que menos 1 Porque a linha é para baixo Então ele é negativo Então aqui é um sistema Cartesiano Que você sabe Que quando o Y Para cima Ele é positivo E quando é para baixo Ele é negativo Vamos fazer um outro exercicinho Aqui para ficar mais claro Vamos pegar essa flecha Que está saindo aqui da câmera E indo para essa imagem Se eu quiser falar para você Onde está esse quadradinho Esse pixel Que ela está Apontando Eu poderia falar Sem mostrar Essa flecha Eu falaria para você o seguinte Vai no pixel Coluna 2 E linha Menos 5 Então a coordenada dele É 2 e menos 5 Então você ia lá Coluna 1, 2 E linha Menos 1 Menos 2 Menos 3 Menos 4 Menos 5 Chegou no pixel Onde eu quero que você vá Que eu estou indicando Então isso aqui É uma relação Entre pixel E GSD Para ficar mais claro Pense o seguinte Aqui eu tenho Uma imagem Certo? Que foi capturada Numa câmera E essa imagem Ela está capturando Uma porção de terra Então ela está capturando Essas informações O pixel que eu tenho Na imagem É igual ao pixel Que eu tenho no terreno Eles estão gravando Essa informação aqui Na imagem E essa relação Entre os dois No caso do mapeamento aéreo É feito com a altura de voo Então eu tenho aqui Um pixel na imagem Tenho uma imagem Capturando essa informação Do terreno Tenho esse pixel Capturando essa informação Aqui desse pixel E essa relação É feita pela altura de voo Naquele slide também Ele falou o seguinte Quanto menor For o GSD Maior Será a resolução É inversamente proporcional Então o que eu trouxe aqui São diferentes imagens Com diferentes Resoluções Com diferentes Resoluções espaciais Diferente tamanho de pixel Para você conseguir entender Essa relação De quanto menor Maior a resolução Bom Essa aqui é uma imagem Com 10 centímetros De GSD 0,10 metros Então repara aqui Que dá para ver uma imagem Tranquila Todos os detalhes Aqui é uma imagem Com 20 centímetros Praticamente não tem diferença Você ainda consegue ver Todos os detalhes aqui Agora aqui é uma imagem Com 50 centímetros de GSD Repare que onde necessita De maior detalhamento Que são as faixas ali Da rodovia Os cantos Já começou a ficar borrado Já está começando a perder Detalhamento Aquilo que era bem branco Ele está ficando Já mais apagado Isso vai ficar ainda Mais definido Quando eu aumentar ainda mais Um metro De GSD Já começa a ficar Toda borrada Da minha imagem Se eu aumentar ainda mais Para dois metros A minha imagem Está pixelizada Então que isso aqui Nos mostra que Quanto menor For o meu GSD Maior Será a minha resolução Maior Será o meu detalhamento Então com isso Você já tem uma De que Se o seu cliente Quer algo muito detalhado Você vai ter que Abaixar o seu GSD Ele vai ter que ser menor Para você conseguir Mais detalhamento Isso é uma grande peculiaridade Do drone Que a fotogrametria Ela trabalha geralmente Com 10 centímetros De GSD No máximo 5 E com o drone Você vai trabalhar Até com milímetros De GSD 1 centímetro 2 centímetros De GSD Ou até Na casa de milímetros Porque ele está voando Mais próximo do objeto Ele consegue mais Detalhamento Então isso é um grande diferencial Que permite algumas soluções Que antes não eram Permitidas para as outras técnicas Principalmente para a imagem De satélite Que trabalha na resolução De 2 metros Normalmente Bom Agora que você já conhece O que é um pixel Na imagem O que é a representação Do pixel da imagem De um terreno Que é o GSD E o GSD Eu acho que nós perdemos conexão Com o Manuel O Bzinho Oi Manuel Desculpa interromper A gente ficou uns 30 segundos Sem ouvir você Eu acho que foi alguma Perda de conexão Se você puder repetir O final do último slide Final do último slide É Obrigado Tranquilo Bom pessoal Como o Alexandre disse Teve uma perda de conexão Ficou uns 30 segundos Sem me ouvirem Que basicamente é o seguinte Eu acredito que eu já tinha Explicado para vocês Como menor o GSD Maior a resolução E é o seguinte Mais ou menos Eu estava fechando Esse slide Dizendo para vocês Agora que vocês já sabem O que é o pixel Na imagem O que é o GSD Que é a representação Do pixel No terreno E qual é a variação Do tamanho desse GSD Em relação A resolução da imagem Então isso quer dizer Que quanto menor Fora o seu GSD Maior será a sua resolução Então para você Fazer um mapeamento aéreo Você tem que entender A necessidade do seu cliente E determinar Bom Se ele quer Mapear um objeto Que quer que apareça Na imagem Um objeto de tantos centímetros Eu tenho que voar Sobrevoar Com GSD De tantos centímetros Uma dica pessoal É o seguinte De repente Você vai lá Conversa com Com seu cliente E vê que ele quer Que um objeto De dez centímetros Apareça na imagem Você não vai poder Sobrevoar com GSD De dez centímetros Por quê? Porque esse objeto Ele vai aparecer Com uma única cor Ele vai aparecer Como se fosse pixelizado Aqui nesses dois metros Então de repente Se ele quer que apareça Um objeto de dez centímetros Diminui ainda mais Faz um GSD de dois Para ficar bem detalhado Esse objeto Ou até de cinco Que dá para você Conseguir detalhar ele Mas mesmo assim Vai ficar um pouco borrado Então isso aqui também É um pouco de prática De feeling Mas você sabendo Já dessas definições Você já consegue Ter uma decisão melhor Na hora de planejar O seu voo Bom Agora um detalhe Muito importante Que é o seguinte Você determinou Qual GSD Você vai ter que utilizar Você tem que determinar Qual altura Você vai sobrevoar Para garantir Esse nível de detalhamento Para garantir Essa resolução Esse GSD Que é o próximo slide Que a gente vai ver Aqui nós tivemos Um errinho Apareceu a altura Calculada Mas é legal Que vai deixar Um mistério Para saber Como a gente chegou Nessa altura Quando eu começar Aqui a desenvolver O cálculo Então aqui eu coloquei Uma coisa Que é o seguinte Repara aqui Aqui nós temos Dois pixels Na linha CCD Então você imagina Que essa linha aqui É o sensor A câmera Na hora que eu mostrar A distância focal Aqui vai mostrar Como que a câmera Vai estar posicionada Vai dar uma ideia melhor Mas aqui eu tenho Dois pixels Lá no meu sensor E esses dois pixels Estão capturando A informação Do GSD Lá no terreno Então é o seguinte O B Ele representa O pixel no terreno Que é o GSD E o B Ele é o pixel Na imagem Certo? Aqui nós temos O F Que é a distância focal Que basicamente É o tamanho da lente Que você está utilizando E aqui nós temos A altitude A altura de voo Então vamos lá Aqui ó Pra quem já é familiar Com cálculos matemáticos Nós temos Uma semelhança de triângulo Então aqui nós temos Um triângulo Também aqui embaixo Então nós temos Uma semelhança de triângulo E isso quer dizer o seguinte Que eu posso relacionar Os lados desse triângulo Ou seja A distância focal Agora vocês conseguem imaginar Aqui ó Que a distância focal É o tamanho Da lente utilizada E esse linha aqui É o sensor Que está atrás dessa lente Ela é proporciona A distância focal Ela é proporcional A altura de voo Assim como O pixel na imagem É proporcional Ao pixel no terreno Colocando isso Em forma de Fórmula matemática Nós temos a seguinte ó Ah desculpa Antes aqui Os valores Que nós vamos ter que utilizar Na fórmula matemática Então eu Conversei com o meu cliente E descobri que Uns 10 centímetros Consigo solucionar O problema dele Eu já sei Que o meu pixel Na minha câmera A gente já calculou Lá atrás Ele é 4,3 microns E eu escolhi Aqui a distância focal Ou seja Meu tamanho de lente Eu escolhi ela Com 18 milímetros Qual a informação Que me falta? É a informação Da altura de voo Ou seja Qual a altura Que eu tenho que voar Para garantir Esse detalhamento aqui De 10 centímetros Então eu peguei Toda essa informação E passei para metro Para trabalhar com a mesma unidade Isso facilita Nossos cálculos Então basicamente Como eu estava falando A distância focal Ela é proporcional A altitude Na altura de voo Assim como O tamanho do pixel Ele é proporcional Aliás O tamanho do pixel Na imagem Ele é proporcional Ao tamanho do pixel No terreno Então o pixel É proporcional ao GSD Se eu fizer isso Em forma de expressão matemática Seria o seguinte Distância focal Está para a altura de voo Assim como Pixel na imagem Está para o pixel no terreno Está para o GSD Então aqui É uma função De primeiro grau Tranquilinho Para resolver O que eu fiz aqui Eu vou multiplicar Os lados Então eu vou Deixar Separado A informação Que eu quero Extrair Que é a altura de voo Que eu não tenho Enquanto as outras informações Eu tenho Então aqui Eu vi que A altura de voo É igual O GSD Vezes Distância focal Dividido pelo tamanho do pixel Então vamos lá Só traduzir as informações Colocar lá as informações 0,10 metros 0,018 metros E 0,000043 metros Como a gente viu O tamanho do pixel Ele é bem pequeno Resolvendo essa conta A gente chegou Que a altura de voo Para garantir Esses 10 centímetros De resolução Ela tem que ser De 418 metros Dificilmente Você não vai Voar com uma altura De 418 metros Tem que arredondar isso E a dica é o seguinte Arredonda sempre Para menos Porque você ganha Resolução Você não perde Então aqui no caso Você em vez de Sobrevoar com 418 metros Você sobrevoa Com 400 metros E que você vai Estar ganhando resolução Ao invés de ser 10 centímetros Vai ser algo em torno De 9,6 centímetros Ali Então você está entregando Resolução a mais Seu cliente Você não está perdendo De repente você sobe Isso para 450 Aí o seu pixel Vai subir ali Para 10, alguma coisa 11 centímetros E você vai começar A perder resolução Então isso aqui Basicamente A forma de você Saber a altura de voo Isso é muito importante É uma das informações Mais importantes Que é você conseguir Primeiro extrair Qual a necessidade Do seu cliente E qual a resolução Vai traduzir Essa necessidade E qual a altura Que você vai ter que voar De acordo Sobrevoar De acordo com o equipamento Que você está utilizando Por que? Percebe que a distância focal Ela influencia diretamente A altura de voo Então você também pode Trocar a distância focal Para ter mais detalhamento Menos Que vai influenciar Na altura de voo também Assim como o tamanho do pixel Influenciando o tamanho do GSD Então sabendo disso Você pode também ter Essa liberdade De talvez Em vez de Sobrevoar maior Você pega uma focal maior E aí é Como eu disse também A questão de prata Mas isso é o O conceito por trás Muitas pessoas aí Devem estar com dúvida Do que é a distância focal Então eu trouxe aqui Para ilustrar Consegui achar Essa Nikon aqui Que ela está Separadinha O corpo Da lente E é apontada aqui Então basicamente É o seguinte A distância focal É esse número aqui Esse tamanho Que você está utilizando Então no caso lá Eu utilizei 18mm Ou poderia ser 28mm Ou 50mm Ou 55mm Que estaria ali atrás Então aqui Essa é o tamanho Da distância focal Isso vai variar Você pode trocar a lente Pegar uma lente Só de 50mm Lente só de 20mm E tal Para quem já está Familiarizado com câmeras DSLR Tem vastas Qualidades De câmera Tudo Inclusive Quando você vai falar De uma resolução De uma imagem A lente Da lente Que você está utilizando Ela influencia muito Na qualidade da imagem Que você vai gerar Por isso que eu falei Lá atrás Que uma qualidade De uma imagem Não está ligada Diretamente A sua quantidade De pixels E sim A qualidade do sensor A qualidade da lente Que você está utilizando E no caso Do mapeamento Aéreo Da fotogrametria Com drones A calibração Dessa câmera Conjunto de lente Que você vai utilizar E se influencia muito Na qualidade Geométrica Do seu mapeamento Bom Aqui voltando Novamente Na questão do recobrimento Agora que a gente Já sabe bastante Conotações Que eu utilizei Agora que já está Bem fresco E para a gente Como que faz tudo Então a gente volta Novamente aqui Para relembrar para vocês O que acontece Se você está mapeando Uma área Então aqui é uma imagem E aqui é o terreno Ou seja A porção de terra Que ela está mapeando Aqui você tem o pixel Imagem Aqui o pixel no terreno O GSD E a altura de voo Fazendo a relação Entre os dois Bom Agora que você sabe disso Você vai começar A planejar esse recobrimento Ou seja Baseado naquela área Lá do começo Que tracei ali Um retângulo Em volta dela Como que vai ter que ser O recobrimento dela Então uma parte Muito importante agora É como é o seguinte No slide passado Eu falei que A imagem Ela está capturando Uma porção de terreno Então isso quer dizer Que ela está Pegando um retângulo Lá do terreno E qual é o tamanho Desse retângulo Ou seja Qual é o tamanho Da porção de terra Que essa câmera Minha consegue Pegar Então é o seguinte O tamanho da imagem dela Como nós já vimos É 5.184 Por 3.456 pixels Eu sei Que o meu pixel No terreno Ou seja O meu GSD É 10 centímetros Então você concorda Que aqui está Como que é a imagem A quantidade de pixels Na coluna em linha Você concorda que Se eu multiplicar O meu pixel Pelo tamanho do GSD Eu sei qual é o tamanho Da área Que essa imagem Vai recobrir Ou seja Se um pixel meu Ele é igual 10 centímetros No solo 5.174 pixels Multiplicado por 10 centímetros Eu passei para metros Ele é 518,4 metros Então ou seja Essa imagem Ela vai capturar Uma porção no terreno De 518,4 metros Por 345,6 metros Aqui sim Faz todo sentido A quantidade de megapixels Da sua câmera Por que? Se você tem uma câmera Essa que é de 18 megapixels Se você tem uma câmera De 36 Ela vai praticamente Dobrar essa área Aqui de terreno Que você vai conseguir mapear Ou seja Na mesma autonomia De voo Você vai conseguir mapear Uma área maior Devido A área Que cada imagem Sua está capturando Que a sua câmera Está capturando Bom Sabendo disso Dá para você saber A quantidade de imagens Que você vai Necessitar Para conseguir mapear Sua área inteira Porque sei o tamanho Do meu retângulo Da minha área Sei o tamanho De cada imagem E sei como que vai ser A configuração Do meu mapeamento Então é o seguinte No mapeamento aéreo As fotos não são tiradas Uma do lado da outra Como são posicionadas No pixel Você tem que ter Uma parte sobrepostas Que é chamada De sobreposição A sobreposição Vamos dizer assim É um termo muito importante No mapeamento aéreo Muito importante No seu projeto Eu vou explicar Nos próximos slides Detalhadamente Como que é E que é Essa sobreposição Como que a gente Trabalha com ela Mas vamos lá Para a gente descobrir Como que a gente vai saber A quantidade de imagem Para cobrir toda a área Bom Aqui nós temos a sobreposição Longitudinal Que é a sobreposição Entre imagens Eu vou mostrar isso Mais para frente Para ficar mais claro E a sobreposição Lateral Que é a sobreposição Entre faixas Então aqui A sobreposição mínima Para fotogrametria É longitudinal 60% E lateral 30% Então como que isso funciona Vamos colocar umas imagens Aqui para ficar mais visível Para vocês Então foi lá Eu tirei uma imagem A próxima imagem Que eu vou tirar Ela não vai ser uma Do lado da outra Ela vai ter uma parte Sobreposta Está vendo Que a segunda imagem Sobrepôs a primeira Então como eu sei Essa parte aqui Sobreposta Essa sobreposição Que está ocorrendo Aqui nessas imagens É a sobreposição Longitudinal De 60% Ou seja Essa parte sobreposta Aqui É 60% Então a segunda imagem Está sobrepondo A primeira Uma área de 60% Então o que eu faço Eu sei que Essa área aqui Ela tem 345,6 metros De comprimento Imagina aqui Comprimento E largura Então se eu pegar Esse aqui Multiplicar por 60% Eu sei o seguinte Que a área Que está sendo sobreposta É de 207,36 metros Ou seja Se eu pegar 345,6 Menos 207,36 Quer dizer o seguinte Que a cada foto Que eu tirar Ele vai avançar 138,24 metros E não 345,6 metros Seria 345,6 Caso a imagem Fosse tirada Uma do lado do outro Se ela começasse A ser tirada Mas por causa Da sobreposição Quer dizer o seguinte Que a cada imagem Que eu tiro Ela avança 138,24 metros Então está aqui Cada foto tomada Há um recobrimento A mais De 138,24 metros Então você concorda Que você sabe O tamanho do retângulo Que você vai ter que sobrevoar Você sabe O tamanho Da porção de terra Que cada imagem Captura Você sabe Que cada imagem tomada Ela vai avançando 138 metros Então você já consegue Ter uma ideia De vamos imaginar Que aqui seja a área Você já tem uma ideia De quantas fotos Vai ser necessária Para você fazer Toda essa faixa aqui E você vai entender Que o drone Ele dá uma volta E volta em outra faixa E vai ficar mais claro Para você Para você ter uma ideia De quantas imagens Na faixa Vai ser necessário Para fazer o recobrimento Da sua área de interesse Lembrando que Os softwares fazem isso De forma automática Mas a ideia É que você entenda Como o software trabalha Para caso tiver algum problema Porque lembrando Que o software Ele trabalha De forma automática Mas você que Coloca as informações Você que configura ele Bom, vamos detalhar O que é sobreposição Que eu imagino Que ficou algo confuso Então é o seguinte Aqui eu tomei Três imagens sobrepostas 60% entre si O que eu fiz aqui Eu joguei essas imagens Para o lado Para você conseguir Enxergar essa parte Que está sobreposta Eu tomei a primeira imagem Tomei a segunda Que está 60% Que é essa parte azul clarinho Aqui Sobreposta em relação A primeira Quando eu tirei A terceira imagem Ela está 60% Sobreposta Em relação A segunda Mas Ela também está 20% Sobreposta Em relação A primeira Isso quer dizer o que? Que conforme você for tirando O drone for tirando a imagem Ele vai gerando Um monte de áreas sobrepostas Que nós chamamos A fotogrametria De modelo E isso é muito importante Para você começar A trabalhar com altimetria Para você conseguir Adquirir dados altimétricos E eu vou explicar Como que é isso Nos próximos slides Só que uma Relembrando como que é O processo Tirou uma imagem Tirou uma segunda A parte sobrepostas Que é sobreposição Ou modelo Então aqui é sobreposição Longitudinal Que é entre imagens E agora vou mostrar para vocês A sobreposição lateral Que é entre faixas Então vamos lá O conjunto de imagens Tomadas No mapeamento aéreo É chamado de faixa Então eu vim aqui Tirei três imagens Fiz minha faixa O drone foi Fez a volta E entrou na segunda faixa Tirou mais três imagens Essas duas faixas Estão sobrepostas Entre si 30% Como eu disse para vocês É o mínimo lá Para você conseguir Fazer um mapeamento aéreo Aqui Nós temos Uma sobreposição lateral De 60% Então assim Uma dica aqui Que você aumenta A sobreposição Quando você vai querer Trabalhar com dados altimétricos Então quando você quer fazer Um levantamento plano altimétrico Ou é interessante para você Muito interessante para você A altimetria Você tem que aumentar Essa área sobreposta Para quê? Para você ter mais dados altimétricos Que eu vou mostrar agora No próximo slide Como que isso funciona Bom Por que que nós fazemos Essa sobreposição? Por que nós não tiramos Uma imagem do lado da outra? Porque nós humanos Nós temos uma visão estereoscópica Nós temos uma visão 3D O que isso quer dizer? Que a gente consegue enxergar Em profundidade os objetos Então quando você vê um objeto Você consegue ver o tamanho A largura A altura desse objeto Ou seja A profundidade dele E por que isso ocorre? Porque nós olhamos Pelo mesmo ponto Com dois ângulos diferentes Certo? Então nós temos lá Nossos olhos Que estão olhando Para o mesmo ponto Cada um com ângulo diferente Então isso nos fornece Uma visão estereoscópica Então é isso que a gente Tem que reproduzir No mapeamento aéreo Para a gente ter A noção de profundidade Do terreno Ou seja Ter a altimetria Dos objetos Vamos fazer aqui Um exercicinho Para vocês terem uma ideia De como que é Essa visão estereoscópica Que é o seguinte Estica aí o seu braço esquerdo Com o seu polegar Deixa eu voltar aqui A minha tela Para fazer com vocês Aqui Esse exercício Aqui Bom, estica o seu braço esquerdo Assim Com o seu indicador Para cima Pega o seu polegar Deixa mais ou menos Ele 15 centímetros Aqui do seu nariz E você olhando Para o seu polegar Você fecha um olho E abre o outro Faz esse exercício De abrir e fechar um olho Você percebe Que o seu dedão Em relação ao indicador Ele pula Por quê? Porque você está olhando Pelo mesmo ponto Com um ângulo diferente Então é basicamente isso Que a gente tem que reproduzir No mapeamento Para a gente ter A altura do voo Vamos lá Voltando aqui Vamos explicar isso Como funciona isso No mapeamento Então é o seguinte Eu tirei uma foto A foto número 1 E eu tirei uma segunda imagem Que é a número 2 Aqui na parte sobreposta Na sobreposição aqui Nós temos um objeto Que é essa circunferência aqui E essa bolinha azul Você concorda Que essa bolinha Ela está aparecendo Nas duas imagens Se eu dividir Essas imagens Ou seja Se eu colocar aqui A imagem 1 E a imagem 2 Você repara Que a bolinha Na imagem 1 Ela está mais lá em cima Na extremidade E na imagem 2 Ela está próxima do centro O que isso quer dizer? Que você está olhando Para o mesmo ponto Com dois ângulos diferentes Então Nessa região aqui Onde está sobrepostos Esse objeto aqui Que está aparecendo Na sobreposição Você vai ter A altitude dele Você vai ter A profundidade Você vai ter A visão esteroscópica Que nós falamos Para quem já está Habituado no mercado Que é esteroscopia Visão esteroscópica Então para você ter isso Você precisa de uma placa 3D De um monitor De 120 MHz E um óculos De esteroscópico Com esse kit Você consegue ter Essa visão esteroscópica Que para quem não sabe É uma visão 3D Para quem já foi no cinema É aquela visão Que é a tela Então aqui Eu tirei Um print screen De uma visão esteroscópica Então repara aqui Que dá para você Ter a noção De profundidade do trator Ali da pilha de granito No caso Visualizando essa imagem Eu com equipamento 3D Eu venho dessa projeção Para fora da minha tela Eu estou tendo Essa imersidão Estou imerso no terreno Aqui como eu tirei Um print screen da tela Você não consegue ter isso Mas a visão que eu estou tendo É basicamente Essa daqui que eu coloquei Para vocês terem uma ideia Essa é a visão Que eu tenho De esteroscópica Que é a visão 3D Certo Então basicamente Quando você faz Um voo fotogramétrico Você consegue ter Essa visão Você consegue Ficar imerso Isso é muito legal Em área urbana Que você consegue ver Os prédios Consegue ver os fios Isso que é muito interessante Na fotogrametria Por isso que eu gosto muito Dessa ciência Por fato de você Ter esse contato Direto com o terreno Você conseguir ver O terreno de forma real Que é o que a gente fala Que você A fotogrametria Ela traz o terreno Para dentro do escritório Onde são tomadas As questões estratégicas Bom Então aqui Eu manuseando Essa nuvem de pontos Repara aqui Na imagem passada Tem uma imagem por trás Por isso que está bem definido Assim Aqui São só as nuvens de pontos Por isso que já está Um pouco São um monte de pontos Aqui equipados Não está tão definido Como a imagem anterior Então é o seguinte O que eu fiz Eu selecionei Essa pilha de granito E exclui ela Eu posso exportar ela Para me calcular o volume Então o que eu fiz aqui Eu estou mostrando para vocês Uma classificação Da nuvem de pontos Ou seja Eu manipulando A altimetria Do terreno Então aqui eu estou vendo Em perfil Repara aqui Que aqui em cima Ele está me dando A altitude de 89,635 metros E aqui embaixo 81,672 Se eu fazer a diferença Dessas duas coordenadas Eu tenho a altura Desse pico Desse morro aqui Que está aparecendo Então isso aqui é para você Ter uma ideia Que a sobreposição Ela serve para você ter Essa noção de profundidade Para ter a altura dos objetos Para você ter as três coordenadas lá Então geralmente Que a coordenada lá Que você tem Latitude, Longitude E Altitude Que é a altura Ou TM lá Este, Norte E Altitude Então é isso Por isso que a fotogrametria Consegue mapear um terreno Que você tem que dar Essas coordenadas Geo-referenciadas Só que A sobreposição Ela não é somente Para também Essa questão da altimetria Ela também é primordial Tomar um gole de água aqui Ela é primordial Para você conseguir fazer A mosaicagem Ou seja Para você conseguir gerar O seu mosaico de imagens Geo-referenciada Então conforme você Tirando as imagens Lá no seu projeto Você concorda Que são um monte De imagens soltas Aí você faz um processamento Junta todas essas imagens Numa única imagem Representando o seu terreno Com coordenadas conhecidas Ou seja Geo-referenciada Então aqui Eu trouxe novamente Aqui Duas imagens A área sobrepostas O modelo E um objeto Que aparece nas duas imagens Então Quando a gente faz A erotriangulação Que é a parte De processamento de dados A parte mais importante Do processamento dos dados Para quem já é habituado Com topografia Você faz a triangulação Lá Isso aqui é um processo similar Que você Em vez de fazer com um ponto Você faz com os pixels Que são os pontos nas imagens Que é a erotriangulação Que basicamente Você vai fazer a busca Dos pontos homólogos O que é pontos homólogos? São pontos iguais São pontos que tem Tanto numa imagem Tanto em outra Então os pontos homólogos Eles vão estar Entre duas Ou mais imagens Porque quando você vai Recobrindo uma área Vai ter um monte De sobreposição de imagens É normal que você vai ver Que um ponto aparece Em cinco imagens Seis, nove O mínimo que ele aparece É em duas imagens E como que o software Vai trabalhar? Ele vai identificar Esse ponto Na imagem esquerda E vai identificar Esse ponto Na imagem direita E vai unir Os pontos Vai unificar Essas imagens Isso é mosaicar Ele vai unificar Essas imagens Então essa linha azul Aqui é uma linha Epipolar Para quem já Tem um conhecimento Maior em fotogrametria É uma linha Que ela faz uma restrição Da janela de busca Ou seja Ao invés de você ficar Procurando na imagem inteira Você restringe uma janela E quer dizer o seguinte Se o meu ponto Na janela esquerda Ele está nessa linha Na janela direita Ele também vai estar Nessa linha Ou próximo dessa linha Então isso aqui Já consegue otimizar O algoritmo de busca No caso aí do drone O algoritmo utilizado Já é o SIFT Que é um algoritmo Que busca É invariável A escala Então a gente não vai Dar para se aprofundar Muito nisso A ideia é só você ter Uma ideia de como Que funciona o processamento Feito isso Sabendo todas Essas informações Aqui eu trouxe Uma ilustração De como é esse recobrimento Então aqui Aqui na parte de baixo É onde começou O meu mapeamento Então aqui Esse triangulinho aqui Ele está simbolizando O drone Certo Aqui esse retângulo É a área Que eu quero mapear Então é o seguinte O que o drone vai vir Ele vem aqui na faixa de voo Então aqui é a faixa de voo Que ele está percorrendo Aí ele dá a volta Entra na segunda faixa Dá a volta Entra na terceira faixa E é assim que ele vai recobrindo A área Por faixas Nessa faixa Ele vai tirando As imagens sobrepostas Está vendo Aqui eu já coloquei A representação das imagens Então ele tirou uma imagem Tirou a segunda Sobrepôs longitudinal Quando ele deu a volta Entrou Na próxima faixa Tem recobrimento aqui em vermelho Que é o recobrimento lateral Então eu joguei um pouquinho Para o lado aqui Para você conseguir enxergar Então aqui em azul Sobreposição longitudinal E em vermelho A sobreposição lateral Conforme você vai fazendo isso Na sua área Vai ter um monte de área aqui Sobreposta E quanto maior Força a sobreposição Quanto maior o número De projeções De imagens Sobreposta Melhor a resolução Aliás A qualidade Do seu mapeamento Então agora Vamos entender Aqui de uma forma Mais didática De como que é Esse mapeamento Então olha Eu tenho a linha de voo Eu tenho a altura de voo Que eu já defini Aqui em cima Você pode imaginar Que é a imagem Sendo tomada pela câmera E aqui embaixo A área que ela está percorrendo Aqui é um aviãozinho Que pode ser Um drone Certo? E aqui é a linha de voo Então ele vem Sobrepõe Tira uma imagem Tem o modelo Que mínimo tem que ser 60% Depois ele tirou Uma terceira imagem Entre a primeira e a terceira foto Nós já vimos Tem uma sobreposição Ou superposição também Pessoal Você pode usar Tanto sobreposição Ou superposição Que nós sabemos Que entre a primeira e a terceira Tem 20% Aí ele vai Dar uma volta Entra na segunda linha De voo Na segunda faixa E você vai ter Uma sobreposição Entre faixa Que nós chamamos de bloco Então é comum Você ouvir na fotogrametria Bloco fotogramétrico Que é o conjunto De faixas Então o conjunto de imagens É as faixas E o conjunto de faixas São o bloco fotogramétrico Agora aqui eu trouxe uma imagem Para ficar um pouco mais real De como que isso é feito Então aqui Imagina que o avião Ele está vindo Então ele tirou Uma imagem lá em cima Que é a faixa de voo dele Tira a imagem A terceira A reprodução Aqui do terreno Que ela está pegando A imagem Essa parte azulzinha Que está sendo sobreposta Ele terminou a faixa Deu a volta Entrou na segunda faixa Começou a sobreposição Lateral Que é a sobreposição Entre faixas Depois que você fez isso Qual que é o produto final? É o seu plano de voo Ou seja É a sua área de interesse Sendo delimitada As faixas Que o seu drone Vai passar E as imagens Que ele vai tirando Então aqui você pode ver Que aqui em verde Foi o que ele já percorreu A aeronave está Percorrendo aqui Essas faixas azul E aqui são as Posição das imagens Que ele foi tirando No terreno E aqui é a área de interesse Então de posse Desse plano de voo Você vai a campo Coloca na associação De controle E o drone faz isso De forma automática E dependendo Das peculiaridades De cada modelo Então pessoal Isso é um As etapas De como você gera Um plano de voo Independente de software Falando um pouco mais Da ciência Da fotogrametria Dos conceitos técnicos É muito importante Você saber disso Como eu disse Para você gerenciar Projeto Para você solucionar Caso ocorra algum problema Então você entender Como que funciona o software Como esse software trabalha Que vai ser muito mais fácil Para você fazer um planejamento Para você acompanhar isso E solucionar Devido aos problemas Então pessoal A gente vai acabar aqui Nessa primeira etapa Não vai dar para Para a gente continuar Infelizmente Que isso é pouco tempo Geralmente para a gente Mostrar para vocês Focando só em uma parte Se você quer Se aprofundar Se você quer Conhecer um pouco mais Eu vou estar dando um curso De como utilizar drones Para mapeamento aéreo Na Drone Show Então você pode ir lá No site da Drone Show E em cursos Dá para você ver Tudo lá A emenda do curso O que a gente vai falar Nesse curso Vai ser um curso bem legal Um curso presencial Dá para você tirar Suas dúvidas lá Pessoalmente De repente você vai Na feira Quer se aprofundar Um pouco mais Quer se capacitar Como a gente diz Um mercado Que não é tanto novo A fotogrametria Mas a utilização Do Drone Sim Então Para quem quer Sair na frente Para quem quer Se capacitar É de extrema importância Que você Procure conhecimento É um mercado Que está começando Então quem largar Na frente Com certeza Vai ter uma Uma vantagem Em relação a quem Surgir depois E vai ter também Diversos outros cursos Também Eu vou estar participando De um seminário Então de repente Quem tiver o interesse Só ir lá no site Do Drone Show Na aba cursos E se inscrever Lá no curso Que eu vou estar Administrando Na feira De repente Se você não vai Participar da feira Se você não vai Ter possibilidade De ir para São Paulo E você também Quer se capacitar Também não quer Ficar de fora disso Nós temos esse curso Também de forma online Que nós vamos aqui Pela Drone Eng Então se você tem interesse Em cursar esse curso De forma online É só você entrar em Droneeng.com.br Barra fotogrametria Tracinho com tracinho Drones Fotogrametria com drones E a gente está Novamente aí Fornecendo um desconto Uma promoçãozinha Para aqueles que participaram De 25% de desconto Na matrícula Então basta você ir lá No momento da compra E colocar seu cupom De desconto 25 Drone Eng Que você já vai ter Seu desconto de 25% Validado automaticamente E essa promoção Ela vai ter dia 8 De setembro Porque eu sei que muita gente Não pode participar online Vai assistir essa palestra depois Aproveitar o final de semana Para dar uma atualizada Então a gente dá a chance Também de quem assistir depois Também participar da promoção Na semana que vem A gente envia mais informações Por e-mail Mas por mais é isso Vou me despedindo aqui Passando a bola Para o Alexandre Que é um slogan nosso Mude a sua visão Veja por cima Os meus contatos Caso alguém Queira entrar em contato comigo E encerro aqui A minha apresentação Agradeço aí A participação de todos Mais uma vez Nesse webinar Espero que Eu tenha cumprido Com o que eu prometi De realmente mostrar Para vocês Como funciona O mapeamento aéreo Como se faz um planejamento Independente de software E a ideia é realmente Que você entenda Como funciona por trás Para que você consiga Gerenciar Consiga tocar um projeto E é isso aí Passa a bola agora Para o Alexandre Muito legal Manuel Obrigado realmente Pela apresentação Foi muito legal A gente estava com Quase mil pessoas Online ao mesmo tempo Algumas saem Outras entram Agora tem 940 E o pessoal estava Bem interessado O pessoal estava gostando muito Elogiando a apresentação E fazendo muitas perguntas Pessoal A gente vai fazer um bate-papo Agora com o Manuel Agradeço pela interação De todos Antes eu só quero Deixar um recadinho Para que não fique Nenhuma confusão Eu sou da Mundo Geo O Manuel é da Drone Engine Quero deixar isso bem claro Somos empresas distintas Então a Mundo Geo Vai promover o evento Drone Show Lá em São Paulo A gente vai ter curso Vai ter seminário Vai ter debate Vai ser um evento presencial E a Drone Engine Por parte do Manuel Oferece também Um curso online A distância Que foi esse segundo Que ele mostrou aqui Então se alguém quiser Participar do curso dele Fique à vontade Manda um e-mail para ele E converse diretamente com ele Da minha parte Aqui do Mundo Geo A gente vai oferecer O Drone Show Esperamos contar com a presença De vocês lá Pelo menos para que Visitem a feira Então só para deixar Isso bem claro Tá bom? A gente vai estar expondo também Exatamente Na verdade Vai ser um prazer Ter vocês lá Então se o pessoal quiser Bater um papo Conhecer Recomendo fortemente Participar da feira É isso aí Deixa eu começar Com a primeira pergunta Então aqui Manuel Muitas pessoas perguntam Qual drone Ouvante Você me aconselha A utilizar Para um levantamento Aerofotogramétrico Enfim Eu acho que Não cabe a gente responder agora Não sei se você concorda Eu acho que É legal a pessoa Ir no Drone Show É a melhor opção Você não concorda Manuel? É exato pessoal Acho que tem Diversos tipos No mercado Tem diversos fabricantes Diversos modelos Eu acho que o Drone Show É uma boa oportunidade Para você conhecer De perto Os fabricantes Conversar com Os fundadores Das empresas Conhecer os modelos De perto Saber A diferença Entre um e outro E você vai Ter uma coisa Que você não consegue adir Que é poder sair De um stand De um fabricante Ir no outro Já fazer essa comparação Já ir no outro Também Então praticamente Quase todos Os fabricantes nacionais Vão estar na feira E é uma boa oportunidade Para vocês visitar E fazendo essa triagem De qual melhor ou não Nós também vamos estar lá Quem sabe A gente bate esse papo Pessoalmente Porque realmente Tem N fabricantes E fica mais fácil A gente fazer isso Lá na feira Exatamente Manuel Não é que a gente Não queira Compartilhar a informação Aqui É porque realmente Não tem como Númeras opções Enfim A aplicação Mais profissional Mais amadora Não tem como A gente responder Isso aqui Então eu acho que O Drone Show Vai ser a oportunidade Perfeita Para quem quer Começar a trabalhar Com mapeamento Também com outras Aplicações dos drones Vamos fazer uma pergunta Mais técnica Que o Manuel Então Deixa eu ver aqui Vamos lá O Márcio Palma Fez uma pergunta Legal Ele fala o seguinte Nos mapeamentos Com drones O disparo da câmera É automático Através do MCU Do drone Ou utilizado O recurso De timelapse Da própria câmera Ou o piloto Através de um dos canais De rádio Dispara a câmera Ou algum dispositivo Embarcado Acho que também Vai depender do drone Mas vou deixar Para o Manuel Isso Isso depende muito Do equipamento Que você Que você for adquirir Então pode ser feito O disparo É feito de forma automática Não é feito De forma manual E ele pode ser feito De duas maneiras Ou por tempo De um em um segundo Dois em dois segundos Dependendo da configuração Ou tem alguns também Que ele faz de acordo Com a distância percorrida Então o drone Ele percorreu uma distância Você sabe quanto ele percorreu No terreno Você dispara ali Para garantir Essa sobreposição Mas isso varia muito De fabricante Então realmente É uma peculiaridade De cada um Legal Obrigado Manuel Esperava uma resposta Bem similar a essa mesmo Obrigado de qualquer forma Vamos aqui fazer Mais uma perguntinha Ao Manuel Essa pergunta aqui Do Cargos Tem uma pergunta Que ninguém aborda quase Qual o valor médio Cobrado nos serviços De mapeamento De mapeamento com drone Enfim É também uma pergunta Um pouco difícil De responder Né Manuel Você também vai dizer Porque não é Um produto de prateleira Não é algo Que vai ser igual Para todo mundo Como eu disse Tem inúmeras coisas Que você tem que analisar Logística Distância dessa área Até a sua base A característica dessa área A vegetação A topografia dela A finalidade desse projeto Qual o nível de precisão Qual o nível de detalhamento Que você vai ter que fazer Então são inúmeras coisas Que envolvem Num orçamento Que você dá Para um cliente Então realmente Não dá para dar Essa resposta Assim De prontidão Porque não é um produto De prateleira Cada projeto ali Você vai ter que realmente Ter uma Com um Planamento diferente Com um plano diferente E também Tudo depende Do tempo Que você vai ter que entregar isso De quantas pessoas Vai estar envolvidas Então realmente São muitas variáveis Então não dá para dar É uma pergunta simples Com uma resposta complexa Exatamente Você tem razão, Manuel Bem, vou fazer aqui Mais uma pergunta Então Essa do Ah, não tem nome Acho que é o nome De algum laboratório LSFGEL Uma pergunta para ser respondida Ele fala Como geólogo Eu poderia aplicar Os drones em trabalhos De mapeamentos geológicos Se existem adaptações Você já viu alguma coisa assim, Manuel? Olha, eu já li Algumas coisas assim Inclusive literaturas Lá fora Se eu não me engano Eu li alguma coisa Mas como é que foge um pouco Do que eu trabalho Da nossa área de atuação Aquela coisa que você lê Mas não se aprofunda Mas eu acho que sim Dá para utilizar Principalmente aí Eu acho que mais voltado Para o posicionamento remoto Para você analisar As características Fisiológicas ali Do Se você quer trabalhar Mas dá para ser utilizado sim Aí uma analogia que eu faço Dá para fazer com Cimagem satélite? Se der Dá para fazer com drone também Boa, boa Acho que valeu a pergunta Por esse recado Que você deu aí No final Bem legal mesmo Bem, Manuel Agradeço a você Pelo bate-papo Pelo ping-pong Pelo ping-pong Pelo ping-pong Pelo ping-pong Pelo ping-pong